E não confunda, o nome da rádio 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 Não tem, não tem, não tem não Ok, beleza E a gente continua na contagem regressiva Hoje o Lula pode contar nas mãos Faltam quatro dias para terminar o ano Hoje ele já pode contar nos dedos Quatro dias para acabar o ano Companheiros ou companheiras Vou tomar um FFM Vai ser bom demais? Olha, você que tá aí ouvindo a gente pode assistir o Buxicho Não, eu não sou maluco, quer dizer, até sou Mas não com isso Vou te dar uma dica especial Aqui você pode ouvir e assistir o Buxicho Tudo com qualidade cem por cento digital Só a tecnologia do Estúdio P traz isso pra você Vamos para o tema do programa de hoje Porque você já conhece o nosso programa Peraí, desculpa, eu não tô ouvindo você, peru Fala mais alto, bebê Eu vim pra cá Pra poder ficar sentado aqui Vendo você gordo aí nessa cadeira Gordo? Você veio no meu programa me ofender? Está de castigo Vamos continuar a abertura, ok? Olha, você já conhece o nosso programa E aqui tudo a gente homenageia Inclusive o nada É sim Incrível que pareça Hoje nós temos datas comemorativas E o que tem que ser comemorado da mesma forma Afinal, todo dia é alguma coisa nesse ano Não tem jeito E um dia e meio aos 365 Eu disse 365 E a gente comemora alguma coisa Tem que ser louvado Todo mundo gosta de um nada Fazer nada Não ter nada de grave Não ter nada para se estressar Não ter nada para tomar um chifre também Eu quero saber de você o seguinte O que você não vai deixar passar por nada em 2020? Conta pra gente 99949 9430 99949 9430 Repete foquinha Aí, velho Trocar a minha foca Estou ficando zangado, tá ligado? Você vai participar em Fatatura Presente Tem voucher da Califórnia Stuffer Pizzaria A pizza mais encheada de Salvador Tem também um par de convites para o cinema Que quem é que vai Chupar um drop de anis no cinema Ai, que delícia A gente conhece daqui a pouquinho É só participar Cola 99949 9430 Opa Recebi um WhatsApp de quem? De uma cremosa Cola com a gente Porque tá no almoxício Até oito da noite Na sua piatã E agora Ô, velho Abre esse vidro aí, meu irmão Sou do gueto, meu irmão Abre esse vidro aí, meu irmão Que eu quero falar com ele Senhoras e senhores Ladies and gentlemen Diretamente do Da A floresta maçônica do pagode Ele que não é um pterodáctico Mas é voador Ele que simplesmente Vem trazendo o seu swing Que quando Quebra Quebram as barreiras do preconceito também Hoje não é o Discovery Animal Nem o Channel Mas temos um pássaro no programa Com vocês, senhoras e senhores Igor Canário Novo Xixi Será muito bem-vindo, Narito Olha só O fã dos tambores Peraí, velho Que parada foi essa, negão? Um negócio meio xamânico, né? Ó Vixi Ave Maria O homem tá xamânico Olha só Não, fala no microfone Pelo amor de Deus Tô cheio de poderes Abaixo de Deus Peraí, faz de novo aí Por favor, vai Chama aí o seu negócio aí Vai Vai, de novo, de novo Meu amigo Olha Pai Canário de Oxosse Ou não Ah, desculpa Foi mal Peraí, pô O teclado ainda tá zonzando mesmo aí Ah, é porque Guia tá com a mão na tecla do Viu Eternamente, viu Opa, que parada é essa Ele é muito bem-vindo, viu O seu pássaro manancial Tá, tu tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo Tá maravilhoso Porque na verdade, quando a gente tá no ar Você não vai ouvir nas caixas Nenhum instrumentista pode tocar no instrumento Senão vai tomar um pau E a gente começa o nosso diálogo Dando boa noite aos nossos cremosos e cremosas E canarianos que estão conectados hoje É sim, é sim Boa noite pra nós Boa noite, Dinho Tá com você, tá ligado, né? Tá em casa Cê tá, como é que cê tá se sentindo hoje? Não, pô, tá com você Fazer o último buchicho do ano A última sexta do ano A última sexta do ano O último buchicho do ano Eu acho que, pô, aí tá com você também Aí fica fácil Olha, eu fico muito feliz de você topar as minhas loucuras Porque quem ganha com tudo isso, além da gente É o ouvinte Porque no final das contas, você tá feliz Eu tô massa E o ouvinte fica delirante também Agora tá louco, ó Quem tá no engarrafamento Quem tá saindo do trabalho Quem tá chegando em casa Quem tá em casa já Quem tá no bar Quem tá no churrasquinho Enfim, negão Vamos sacudir a roseira Que a galera Hoje é esquema Parar o carro no meio da rua E descer que é Pronto, então já que a gente tá nesse pique Eu vou perguntar ao meu amigo Shark Que não é a carne de Shark Já passou o som, meu lindo Responde no ar pro povo ouvir Só pras pessoas ouvirem, tá? É legal Porque senão, você não é fantasma Ainda não Ainda não? Então nós vamos passar o ar ao vivo, tá? Passar a banda, passar o som no ar Porque é assim que funciona Então é você que vai contar aí Você conta de um até três aí Que eles já sabem o que fazer Então atenção É pra fazer um ou como você faz? Porque você não faz um Você faz um É diferente, né? O um é uma coisa Eu aprendi na escola um Mas aprendi na floresta do Canário Que é um Faça o sêmio meu, vai Tá certo Atenção Um, dois, um, dois, três, vai Estúdio B, ao vivo Um, dois, dois, três, vai Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Você pode só fazer esse swing de novo com essa parada do buchiche Foi muito emocionante Eu tava meio que, eu tava elétrico Aí agora, não, ainda não Vá, por favor Estúdio P ao vivo Ah, peguei você Rapaz, que parada é essa? Tem que respeitar, você já viu que o programa de hoje promete Lembrando que segunda-feira tem Festival da Virada com ele Amanhã começa o bagulhão Tem transmissão exclusiva na Piatentes E você pode na segunda-feira Curtir o show do Canário A gente vai transmitir Óbvio É, você não tem outra escolha É lógico, é Eu queria muito, na verdade Transmitir lá, do lado do palco Era o que eu gostaria Fazer um clone ainda Fazer um o que? Do jeito que eu tô Já já eu tô desse jeito É assim Você está pronto pra sacudir a roseira hoje aqui no programa, não tá? Chuteira já no pé Bota a luva, capacete, tudo pronto Pronto Então encha a bola que já já a gente começa Seis e quatorze na Piatã Lembrando que você participa através do WhatsApp Nove 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 quatro nove noventa e quatro trinta Repete, foquinha Peraí, trocaram minha foca Que parada é essa? Enfim, joga aí com a gente, participa Nove 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 quatro nove noventa e quatro trinta Conta o que você não vai deixar passar por nada em dois mil e vinte Uma fingueira dessa e eu não deixo passar por nada, velho Seis e quatorze, né Piatã? Por nada Sem condição, é maluco Tocou, tô todo mibulinho Piatã e Pia, né Piatã? Quem gostou faz barulho Desenha Hugo e Guilherme Namorada reserva Esse negócio não dá certo Seis e vinte na Piatã O buchicho de verão pegando fogo E hoje O maluqueiro ousado está no programa Hoje tem Igor Canário O responsável pela nossa música Olha, a gente falou aqui sobre última Sexta-feira do ano, o último buchicho na sexta do ano Pra gente falar, cara Hoje é um dia ainda mais especial Hoje é a última sexta-feira da década Pois é Agora só na próxima década E a gente está aqui junto É, vamos, estamos na história Ou seja Ou seja Música ao vivo Simbora Essa é a ideia Estúdio P ao vivo Música nova Duvidaram de mim Falaram de mim Disseram que eu não ia conseguir Mas esqueceram que o Canário Tá voando fora da gaiola Conseguiu ganhar Eu mando hoje A porta-voz da padela Vem quebrando o preconceito Sou o príncipe do gueto Me nomearam Porque sabem que eu luto Todo dia Essa resposta eu carrego Com o agulho Fala clara Tô na pista pra guerrear Oh, pista pra guerrear Tô na pista pra guerrear Vai se mexer com o maluco O bichu vai pegar É de boca, não Não é de boca, não Não é, não Pega a visão Que é a interna lata O papo é reto Então preste bastante atenção Mas é não A interna lata O papo é reto Então preste bastante atenção Tô na pista pra guerrear Ô, pista pra guerrear Tô na pista pra guerrear Se eu mexer com a padela O bichu vai pegar Tô na pista pra guerrear Ô, pista pra guerrear Eu tô na pista pra guerrear Ô, pista pra guerrear Igor Canário, no Estúdio P. 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 Estúdio P.